Eu não falei aqui, eu mereço uma salva de palmas que eu acabei de ser pai, obrigado. Ô rapaz, o que você está festejando aí? Eu que sou pai, caralho. Muito fora, cara. Só que meu filho, ele tem um defeito que ele não sabe falar ainda. Está com um ano de idade, eu não sei que defeito que ele vê, ele não fala. Não sei se é normal, ele só aponta. Olha que preguiça, ele fala. Eu falo, filho, é uma cadeira. Aí ele aponta aqui e fala, a ti. Eu falo, filho, é uma mesa. Só que tem um canto da minha casa que não tem nada. E ele fica assim, a ti. Eu falo, filho, não tem nada. Aí ele, a ti. Meu, dá um cagaço esse negócio. Porque falam que criança vê coisa que a gente não vê, né? E está certo, ele vê as tetas da minha moleque que eu não vejo faz tempo, olha só. Teve uma noite que ele pulou o bercinho, estava no escuro, apontando para esse canto, assim. A ti. Eu não sei vocês, mas eu sou muito cagão. Esse negócio de espírito, demônio. Nem macumba. Macumba, eu morro de medo de macumba. Não vou em terreiro, nem a pau. Só, porra, pomba gira. Uma pomba normal já caga em você, imagina, girando! Marro da felicidade. Eu tenho um morro de medo. E eu ainda assisto, eu caio na beceira e assisto esse filme de demônio, esse filme de terror. Porque filme de terror normal, eu não tenho medo. Mas quando tem demônio, alguém é que nem eu, cagão, assiste filme de demônio e depois não dorme. Por que a gente vê essas coisas? Vocês sabem filme de demônio? Exorcista, Invocação do Mal, Rita Cadillac. Vocês estão ligados? Não é? Aí, o que acontece? Eu tinha 8 anos de idade e já tinha essa mania de ficar assistindo esse filme. Só que eu assistia com o meu pai, porque com o seu pai você fica machão, não fica? 8 anos de idade, tela quente, passando poltergaste. Aí eu ainda ficava pro meu pai, pra ele não saber que eu tava comendo. Eu falava, ei, papai! As pessoas têm medos de demônios. Demônios nem existem, né, papai? Existe, meu filho? Mas, papai, é apenas um filme. Esse filme é baseado numa história real. Ainda bem que você está aqui, né, papai? Papai tá com sono. Papai vai dormir. Tudo bem de você assistir esse filme sozinho? Um filme de demônio? Ah, papai, aqui é Corinthians, aí. Já sou um homenzinho. Pode dormir, mas deixa todas as luzes da casa acesas. Eu não sei na época de vocês, mas meu pai, nessa época, falou, vou apagar todas as luzes. E ai de você, se deixar uma luz acesa, vai essa televisão ligada. E a gente apanhava, viu? Não é que nem hoje, não. Só que meu pai foi apagando todas as luzes e eu tava com medo? Não, porque a televisão tava ligada. E vocês que tem medo do demônio também, sabem que o demônio não aparece quando tem uma luz ligada. Tem que tá tudo escuro. Apagou a luz, o diabo aparece, não é? É verdade, acendeu, o diabo some. O diabo é tipo o pernilongo, não sei. Podia inventar uma raquete elétrica no formato de cruz e a gente tá feito, não é? Só que aí acabou o filme. O que eu pensei? Fodeu. Vou ensinar um truque que eu descobri de criança. Peguei o controle remoto. Fui até a cozinha. Acendi a luz da cozinha. Desliguei a televisão e falei, cadê demônio? Não tem demônio. Não tem demônio. Ah, fui acender a luz do corredor. Acendeu? Não, estava queimada a luz. O que eu penso? Fodeu parte dois, porque eu vou ter que apagar a luz da cozinha e vou ter que sair correndo nesse corredor infinito. Porque quando você é criança, o corredor da sua casa é imenso. Adulto, você dá dois passos e chega no seu quarto. Quando você é criança, cara, aquele negócio é muito grande. Você falou, eu pensei, vou ter que correr. Porque se você correr muito, não sei se você sabe, o diabo não te pega. Mas tem que correr muito. É porque ele tem aquelas pernas de bode, ele não consegue. Só que tem que correr muito, mas não adianta correr muito e olhar pra trás. Se você olhar pra trás, quem tá aqui? O demônio. Por que eu sei disso? Porque eu já fui pegar água de madrugada na cozinha e o demônio vem seguindo, não é? Não dá um cagaço quando você vai pegar água de madrugada na cozinha? Sente até o bafo do demônio aqui, não é? Fala, eu não vou olhar pra trás. Eu não vou olhar pra trás. Aí fica assim, olha pra trás. Pessoa nem acredita em Deus e começa a rezar nessa hora, não é? Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Eu não sei vocês, mas eu volto pro quarto fazendo moonwalk, só pra não virar pra trás. Olha aqui, ó. Cara, o que aconteceu quando eu era criança? Fui no corredor, então, no mó pau. Cheguei no quarto e pulei na cama. A gente não pulava na cama quando eu era criança? Por quê? Porque a gente sabia que o demônio já podia estar debaixo. Vocês acham que a criançada de hoje tem medo de diabo debaixo da cama? Não tem, sabe por quê? Porque a cama é boxe, não cabe mais o diabo. Não é? Na nossa época, abia o demônio, o satanás e o Beuzebú. Ficavam os três lá, assim. O moleque pulou de novo. Depois a gente descobria com lençol, porque era pra se proteger do demônio, porque o demônio, ele reina no inferno, mas não atravessa o lençol, não é? É a coisa que é dele. Imagina ele falando com o satanás. Fala, aí, pegou o demônio. Não, moleque, eu ia até pegar, mas aí, porra, ele... Você cobriu com lençol aí. E é engraçado que quando você vê o filme de terror, você adquire um superpoder, que é o... Qual é o superpoder? A superaudição. Você começa a escutar todos os barulhos da sua casa. Você nem sabia que tinha telha na sua casa nesse dia. Você descobre. Você tem galão na sua casa de água? Não dá cagar, você tá de madrugada, ele... Fala, o demônio está bebendo água na minha casa? E geladeira? Pra que ela liga do nada? Você tá tentando dormir, ela... Olha, você tá mexendo na minha geladeira. E nesse dia, nessa noite, em especial, escutei um barulho muito estranho. O quarto lá do quarto dos meus pais, a cama estava rangendo. O que eu pensei? O demônio está lá. Eu vou salvar os meus pais, eu vou ser o herói nessa noite. Fui lá, devagarinho, bati na porta da... Minha mãe falou, sai, demônio! Olha o perigo! Não! Olha o perigo! Você tálauso! Água e corta! É a raça de Поэтому! É a vontade da correr! táENScara! É a raça ronda, é a raça de sangra! Vai ir pra ali!!! E a raça é ninguém igual, não vai ficar lá! É uma vez e consciente! Tchau!